...de vocês, viu? Ah, essa casa vai fazer gratinão. Sabe que o dia ficou feio? Eu fiquei. Você pode me dar gente. Eu vou fazer questão. Eu também. Pode fingir, né? Um morão no apartamento da Carolina. Tenho certeza que eu gostaria de ela. Fizesse parte dos móveis e tem cílios. Mas... Você pode ter problema. Que... Estou vacinado. E o cheque é administrativo aqui. Parece que agora é definitivo. Parece que não. É, é definitivo. Ah, não, hein? Tá errado isso aí, mano? Tá não. Errado isso aí, hein? Tá certo, né? Eu não tenho nada. Tô muito certo. Ah, não, não morreu, não. Tá certo. Vai lá, dá ovelha lá da chocão. Você manda ovelha. É, agora é ali, ó. Tá esperando você. Ai, ai. Tá com medo. Lama, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.